Nois bota a blaze pra descer, caveirão para voltar, bobola não tenta encar Nois bota a blaze pra descer, caveirão para voltar, bobola não tenta encar Você vem zoar de dia, mas na pista nós não brincar, em cada ponto da chatuba os menores dia Os vapor na atividade, tiro só a necessidade, nós faz a segurança da comunidade Mas se vocês quiserem brotar depois que anoitecer, tem um branquinho, postão, bacalhau e o FB Macarrão tá bolado, dando várias rajadas, bota a cara no beco que tu vai entrar na bala CL avisou, mandou um toque pro sargento, se quer dinheiro, cada lado sai vendendo Porque aqui o bagulho é doido, cã não vai arregar, então muda de emprego pra tu não se machucar É o fonte do FB, família do PH Bonde dos M&M, família do PH Nois bota a blaze pra descer, caveirão para voltar, bobola nem tenta encar Aham Aham